Sejam gratos ao nosso querido divino, que habita o universo e cada um de nós. Faremos uma leve explanação sobre as consequências de nossas atitudes. Olha como é importante as nossas atitudes. De forma simples, utilizaremos de uma breve parábola, simples e objetiva, no intuito de elucidar esse tema que intriga a todos e causa realmente questionamentos. Então, vamos lá. Vamos lá. E isso, essa psicografia que o Marcos fez, também vai ficar como a Ana Lúcia faz, a Norma faz, a Flavinha faz, a Erandi, a outra Lúcia, a Thelma. Bom, são tanta gente que ajuda a gente aqui, minha gente, nesse projeto. Tudo isso está registrado, tudo isso vocês pegam no YouTube, no Face. Então, nessa psicografia de hoje que o Marcos fez, ele diz o seguinte, esses espíritos dizem assim, Um senhor, muito feliz com os seus filhos, o maior de 18 anos e o outro dois anos mais novo, resolveu esse senhor presenteá-los com um carro. Um carro lindo, olha que lindo, um carro lindo, é lindo mesmo, muito novo, completo, propiciando muita felicidade e conforto aos dois. Eles sempre saiam juntos, o maior dirigindo e o mais novo como passageiro. E dependendo do estado de humor dos dois, o motorista conduzia o carro de uma forma, quando felizes, dirigia tranquilamente, ouvindo música e dando passagem a todos. Pode passar, fala feliz. Quando eles estavam irritados, o motorista irritado saia em alta velocidade, travando os pneus, descontando sua fúria em tudo e em todos. Quando o passageiro estava de mau humor, influenciava o condutor. O irmão mais novo, ele estava de mau humor, falava para o irmão e influenciava, o irmão ficava ruim. Que o irmão levava os dois de uma forma mais perigosa às situações e assim os dois utilizavam o carro durante anos. Entre batidas, desgastes, cantada de pneu, usavam mal a marcha e a manutenção nunca foi feita. E ao longo dos anos, como não poderia ser diferente, o veículo veio o quê? Muitos problemas. Não satisfeitos com o carro que possuíam, começaram a se queixar com frequência do pai que nunca lhes deu um outro carro novo. Olha só, né gente? Sempre culpando o pai pelas constantes pães que enfrentavam ao sair com o carro. Como, por consequência, o pai aceitou fazer uma revisão geral no carro, mas para isso eles precisariam ficar a pé por um longo período. Ah, e eles relutaram muito e utilizaram o carro até o dia que não era mais possível desfrutar do presente que haviam recebido. Obrigado, obrigando-os a aceitar a nova situação. Pois bem, olha que história, né? É isso aí. O nosso querido divino, para fazer um paralelo, nos deu um planeta. Nos deu um corpo maravilhoso. Veículos perfeitos para nos conduzir em nossa jornada a caminho da evolução. Agora, por maus tratos e falta de cuidado, haverá um momento em que ambos deverão passar por uma manutenção. É o que está acontecendo agora. Por consequência, nós, filhos do divino, muita gente fica culpando o Criador pelas pães e entraves que encontramos e encontraremos no caminho. Não é assim? Minha gente, chegou o momento em que devemos assumir nossa divindade e utilizar com sabedoria o nosso corpo e o planeta que nos foi presenteado. No dia, que esses veículos passarem pela manutenção, que são os expurgos que nós estamos vivendo, que nós possamos ser inteligentes, uma mente aberta, que nós possamos ser gratos pelo presente recebido e aceitemos as mudanças que são, na verdade, necessárias para que nós possamos voltar a andar na nossa jornada, em um veículo novo e que possamos saber, aí sim, conduzi-lo com mais sabedoria e gratidão.